Bom, aqui no município de Rolim de Moura, hoje aproximadamente 250 famílias irão receber a Sexta Verde, né? A gente vai conversar com a Elisângela, que vai explicar um pouco mais sobre essa distribuição dessa Sexta Verde aqui no município. A gente tá com duas associações entregando pra gente na segunda-feira. Então, assim, graças a Deus a esse número a gente dobrou e consegue atender essas 250 famílias hoje na terça-feira. Todas as terças-feiras a gente vai conseguir atender essas famílias até outubro. Essas famílias, elas fazem parte já do Cade Único? Como é que é, Elisângela? Sim, elas fazem parte do Cade Único, tem que estar atualizado. Eu peço sempre pra eles procurar, quem tá desatualizado, procurar lá as meninas do cadastro, atualizar, trazer o CPF. A gente tem um cartãozinho que tem o controle das famílias de pegar uma semana sim e a outra não. E um outro controle também pra ficar com a gente, com os dados pessoais das famílias. Aqui a gente confere se tá atualizado a folha V7. Se não tiver, a gente avisa a família que ela precisa procurar o Cadastro Único e atualizar esse cadastro. E assim, a gente dá preferência mesmo pras famílias, Mário, de baixa renda, aquela de extrema pobreza mesmo. Que não tão trabalhando, o pai de família tá desempregado, são esses requisitos. A gente, além de oferecer os alimentos que é a mandioca, a abóbora, o tomate, a gente tem ovos, polpa de fruta, cheiro verde, alface. Então assim, é muito grande. Melancia, né? Se eles saem daqui, com 25 quilos de alimento. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Quem não tá com o cadastro atualizado, a gente pede pra atualizar através do número do NIS. E vim pra procurar a gente aqui nas terça-feira de manhã, que a gente tem o maior prazer em atender. Eu achei maravilhoso, ajuda muito, né? E eu tô achando o máximo. Vale a pena? Vale a pena, sim. Pra passar um mês tranquilo? Dá sim, sim, né? Regrar um pouquinho dá, né? Vem numa boa hora a cesta? Aham, vem sim. A Sara Olhando aqui os produtos, enfim, o que a Sara achou da cesta, o que vem na cesta, realmente é algo bom que vai sustentar? Sim, com certeza.